Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! A rede municipal de educação de laura e de freitas, apesar das dificuldades, aqui estão, para tomar o que é possível fazer uma dada, quando protagonismo sulativo, a escola impõe papel de balas e tampalhas como ferramentas de la cor, vamos educar as crianças para não punir os alunos, Banda Show! Essa municipal teve autocorrentura, tem de um prazer em um! Abaça, 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 abaça! Adianta, adianta, adianta! Adianta, guarda, guarda, guarda! Vem! 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 Ó, um baro na plantinha lá embaixo! Vem! Tá pegando embora! Let's go! Vem! 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 Eye! Vem! Vem! Vamos lá! 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 Vamos lá!